O período de estiagem chegou junto com o inverno e o tempo seco tem causado problemas de saúde a muitas pessoas, principalmente agravando a situação em moradores que já possuem problemas respiratórios e sofrem ainda mais neste período. Além da síndrome de gripe, os sintomas respiratórios, que é o nosso quarto maior índice de internação no município. Ano passado foi o principal devido a Covid, mas se você pegar uma tiragem dos últimos 10 anos é o nosso quarto. E gerando nessa época que nós temos essa mudança climática, e aí vem junto as queimadas. A procura por inalações também cresceu e além das crianças, idosos sofrem com doenças crônicas. O ar seco pode provocar ressecamento de mucosas do nariz, da garganta e de pele, além de tosse e infecções. A procura de crianças, idosos, inclusive alguns adultos, jovens, com problemas como bronquite, falta de ar, pneumonia, nós estamos com um aumento considerável de pacientes com pneumonia para internação. E crianças, é incrível o número de crianças que vêm à procura da unidade para o atendimento com sintomas respiratórios. E aí evolui para uma pneumonia. O número de internações está aumentando também, bastante a IH liberadas com essa situação. Se agrava ainda em pessoas que sofrem de doenças persistentes, como asmas, bronquite, rinite, pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como efizema pulmonar. E acorrer dos pacientes em busca de atendimento é tanto nas unidades públicas de saúde, quanto nas estaduais e hospitais privados. Nossa faixa de atendimentos que nós temos hoje de 200 a 220 atendimentos, em torno de 70% são por problemas respiratórios. Graças a Deus, nós não temos diagnósticos mais firmados em alto índice de Covid-19. São por pneumonia, doença respiratória, síndrome gripal, entre outras situações. São outros diagnósticos diferenciais, mas muito devido sempre. Todo ano, nessa época que você tem essa passagem da época chuvosa para a época seca, aumenta das queimadas, poeira, e aí a gente começa a ter muitos sintomas respiratórios dos nossos pacientes aqui. Por isso, entre as orientações para amenizar esses sintomas estão evitar exercícios moderados e intensos, beber maior quantidade de líquidos, principalmente se for criança ou idoso, ou se costuma ficar em locais com ar-condicionado, não ficar em aglomerações, manter arejados os ambientes internos da casa e do trabalho. Não é recomendado não tomar banho com água muito quente, para evitar o ressecamento da pele e usar creme hidratante e protetor labial. A gente pede à população alguns cuidados necessários nessa época, a hidratação considerável. A gente pede também àqueles que não têm condição de colocar em umidificadores durante a casa, colocar em toalhas, em alguns pontos estratégicos, e pedir para evitar as queimadas. Essas queimadas não prejudicam somente a nossa cidade, a poluição geral, mas também os pacientes. Nós temos muitos problemas de saúde devido, principalmente crianças que já têm problemas asmáticos, bronquite e outras situações. Idosos também, a procura também é bastante. Idosos. Nós temos muitos idosos que já estão bem fragmentados por causa da Covid-19. A gente sabe que a Covid deixa muitas sequelas em muitos idosos, e agora vem essa época que você tem a umidade bem abaixo, por mais que nós vivemos em regiões amazônicas, mas muito abaixo, não é usual essa situação. E ele já tem um déficit respiratório. Esse paciente já tem um comprometimento pulmonar, e aí vem essa seca, ele vai ficar com a umidade um pouquinho mais baixa, não está umidificado, às vezes deixa de se hidratar bem, e aí o fator pode gerar uma complicação, uma pneumonia e outras situações de doenças respiratórias nessa época.